Olá, bom dia. Nós voltamos ao vivo a São Paulo, onde acontece o fórum promovido pelo jornal O Estado sobre a reforma da Previdência. A repórter Gabriela Noronha acompanha e está com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, que participa do evento. Olá, Gabriela, bom dia para você. Olá, Thaisa, bom dia, um bom dia a todos. Estamos aqui em São Paulo com o ministro Elton Moreira Franco, que veio participar de um fórum aqui no Estadão sobre a reforma da Previdência. Ministro, esse fórum hoje, ele faz parte de um esforço do governo de botar a reforma em debate, de esclarecer para a sociedade essa reforma? Olha, faz parte, sim, mas, sobretudo, é uma iniciativa do jornal O Estado de São Paulo. O Estadão já é o terceiro debate que faz sobre a questão da Previdência, no sentido de esclarecer os seus leitores, esclarecer a opinião pública sobre um tema que é extremamente importante e crucial para o equilíbrio fiscal. Eu não tenho a menor dúvida que, se o deputado federal aprovar a reforma da Previdência agora, nós vamos dar um passo gigantesco no sentido de melhorar as condições econômicas, o futuro da economia brasileira. Vamos dar robustez ao processo de saída da recessão e vamos gerar no ano que vem muito mais empregos, os juros vão ser muito mais baixos, a produtividade vai ter muito melhores condições de aumentar e, consequentemente, nós vamos criar um ambiente interno e externo muito favorável para os investimentos no Brasil. Certo, ministro. É uma semana decisiva para a reforma, para a aprovação da reforma. Qual é a expectativa do governo? A expectativa, evidentemente, é aprovar o governo do presidente Temer. O presidente Temer está perseverando, está muito confiante, muito engajado, porque colocamos todos nós como desafio tirar o Brasil da mais profunda recessão. E acreditamos também que os prefeitos e governadores haverão de atuar junto aos deputados federais, mostrando que é fundamental para o equilíbrio das contas municipais, das contas estaduais e das contas do governo federal, da União, a aprovação da reforma, que é a grande questão fiscal. Ela é o demônio que atemoriza a todos que querem viver num ambiente de equilíbrio, num ambiente de crescimento, num ambiente de investimento, num ambiente de geração de emprego, de geração de renda, de melhoria da qualidade dos serviços públicos. Uma sociedade em que há igualdade e que a igualdade garanta igualdade de oportunidades a todos e que não tenhamos que conviver com esses privilégios odiosos de poucos ganharem tanto e muitos ganharem tão pouco. No Brasil, a Previdência tira do pobre para dar para o rico. Ministro, então falando sobre esse fim dos privilégios, é o principal ponto da reforma? O principal ponto da reforma, do ponto de vista de termos uma sociedade democrática. E, mais do ponto de vista econômico, o principal ponto da reforma é que nós vamos ter melhores condições de gerar emprego, gerar renda, gerar investimento, gerar crescimento para o país, que é o que nós queremos para duplicar, se possível, triplicar num prazo muito curto a geração de empregos a cada ano, para que nós possamos apagar a herança que o presidente Temer recebeu de quase 14 milhões de brasileiros desempregados. Está-se gerando emprego. A possibilidade, com a aprovação da Previdência, é de gerar muito mais empregos no ano que vem. Certo, ministro. Obrigada. Tá isso, voltamos com você no estúdio. Obrigada, Gabriela. Obrigada também ao ministro Moreira Franco. E nós vamos agora a outras notícias do governo federal e mais uma edição do Repórter NBR. O presidente Michel Temer defendeu o livre comércio e a maior integração entre os países para proporcionar desenvolvimento e bem-estar no mundo. Ele participou da abertura da Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, a OMC, em Buenos Aires, na Argentina, neste domingo. No final do encontro, o presidente Temer também disse que um acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ser fechado ainda neste mês. Buenos Aires cedia até quarta-feira a 11ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio. Os desafios são grandes. O maior deles é garantir o livre comércio. O diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, afirmou que o sistema funciona, já que garantiu a prosperidade e retirou milhões de pessoas da extrema pobreza. No ano passado, o comércio movimentou quase 15 trilhões e meio de dólares em produtos. Segundo a Organização Mundial do Comércio, esse valor deve aumentar 3,6% neste ano. Mas parte desse crescimento passa pelas decisões que vão ser tomadas aqui em Buenos Aires, na Argentina, nos próximos dias. Na abertura do encontro, os chefes de Estado da América do Sul assinaram um compromisso com o livre comércio e defenderam regras claras, previsíveis, transparentes e não discriminatórias. O presidente Michel Temer foi na mesma linha. Disse que o Brasil defende uma OMC forte e capaz de cumprir o seu papel. O isolamento não é solução. É ilusório pensar que o protecionismo seja caminho sustentável para o desenvolvimento ou para o bem-estar dos povos. Há questões centrais para o comércio internacional, que só este foro pode fazer avançar de forma equilibrada e abrangente. É o caso de temas novos na Organização Mundial do Comércio, como economia digital, facilitação de investimentos, pequenas e médias empresas. E para demonstrar a importância das regras no comércio internacional, o presidente citou a estabilização da economia brasileira. O Brasil de hoje deixou para trás a recessão. Nossa economia se recupera, cria postos de trabalho e a produção industrial tem crescido. As taxas de juros recuaram a seu menor patamar histórico. A inflação é a mais baixa em muitos anos seguidos. Estamos levando adiante a ambiciosa agenda de reformas para a modernização do Brasil, o que envolve necessariamente maior e melhor inserção na economia global. Um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia também foi o assunto desta reunião paralela ao EMC, que envolveu os presidentes do bloco sul-americano. Essa tentativa de fazer o acordo data de mais de 20 anos e avançou, volto a dizer, muito nesses últimos dias. É muito provável que até o dia 21, quando tivermos a reunião do Mercosul no Brasil, nós possamos dar mais um passo, pelo menos uma espécie de acordo político no dia 21. E na sexta-feira, em São Paulo, o presidente Michel Temer assinou medida provisória que cria a nova lei de informática, que deve gerar mais investimento, pesquisa e desenvolvimento para o setor. Mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento. É o que o governo espera com a modernização da lei de informática. Com ela, empresas que fabricam componentes eletrônicos recebem redução no imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para investir em inovação. O planejamento das empresas daqui para frente poderá ser feito com muito mais racionalidade. Os investimentos em pesquisa aumentarão no nosso país. E com isso, nós vamos ganhar mais qualidade naqueles que são nossos produtos. Poderemos exportar mais, poderemos efetivamente criar mais empregos. E estaremos deixando para trás um passado de muitos problemas. A medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer vai ajudar as empresas inadimplentes a regularizar sua situação sem perder a chance de investir. Num setor que demanda tecnologia como o eletroeletrônico, isso é muito importante, tanto para o setor como para o Brasil. O país que quer se desenvolver tem que aplicar em P&D. O presidente Temer está conseguindo efetivamente tirar o atraso de muita coisa, colocando em dia muita coisa e criando condições para a gente diminuir o passivo que a gente tem junto ao governo. É a tal da insegurança jurídica. Há necessidade de fazer uma atualização de uma série de leis, de regulamentos, para que a gente consiga efetivamente tornar o Brasil muito mais ágil. Outra mudança tem a ver com a agilidade na prestação de contas. Este empresário investiu quase meio bilhão de reais em pesquisa e desenvolvimento nos últimos 10 anos no Brasil. Ele é diretor de uma fábrica de celulares com 5 mil funcionários no país e comemora a nova lei. Com a medida provisória, hoje você vai apresentar um relatório já auditado por uma auditoria externa, que é credenciada pelo governo e ele estaria praticamente aprovado. Então você não vai ter mais essa espera de 10 anos para você ter os seus relatórios aprovados, que isso causava uma grande incerteza no mercado. A medida provisória que moderniza a lei de informática também vai permitir que as empresas invistam no desenvolvimento de startups, empresas que estão nascendo e que têm a tecnologia como base. As mudanças também devem diminuir a burocracia e simplificar a legislação, além de trazer mais segurança jurídica para o setor. Nós também modernizamos aquilo que nós chamamos da lei de informática e da Zona Franca de Manaus. Não podemos esquecer aqui que essa medida provisória também vai modernizar todo o sistema de P&D na SUFRAMA. A indústria de elétricos e eletrônicos deve encerrar 2017 com crescimento de 5% no faturamento e na produção depois de três anos de queda. Durante o ano, o setor recuperou 4.400 empregos perdidos na crise econômica e hoje gera 237 mil empregos diretos. Assinamos uma medida provisória incentivadora do setor. Todos foram unânimes nas suas falas de dizer que este pleito é um pleito que facilita naturalmente a atividade do setor eletroeletrônico que estava paralisado há mais de 10 anos. E eu registrei que nós temos tido a oportunidade nesses 18 meses de governo de tirar, digamos assim, das gavetas vários projetos que foram discutidos e pensados há muito tempo atrás e jamais foram levados adiante. O boletim Focus do Banco Central com as projeções do mercado financeiro mostra que a expectativa de inflação para este ano continua caindo e passou para 2,88%. É uma expectativa abaixo do piso da meta, de 3%. Para o crescimento da economia, a estimativa subiu para 0,91%. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.